Tô passando na sua rua, não fique apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fique apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Sou MC E aí povo lindo que me adora, que não me adora mais Me acompanha aqui, eu sei Tudo bem? Gente, quero apresentar pra vocês a sucuri do dia Por que um presidente da república vai fazer um passeio de moto? Por que ele não vai trabalhar? Por que? Eu vou logo de responder Porque Bolsonaro pode andar livre, leve e solto no meio da população Coisa que o teu presidiário de estimação não pode Por que o Bolsonaro foi andar de moto? Porque ele pode desfilar livre, leve e solto no meio dos seus apoiadores No meio das pessoas que o admiram Coisa que você nem sabe o que significa Tem mais Qual é o problema de Bolsonaro estar passeando de moto Sem tumulto, sem aglomeração, sem quebra-quebra E sem vandalismo Talvez é isso que precisava, né querida? Tava tudo certo pra vocês Tem mais Trabalho Trabalho é uma coisa que não existe no teu dicionário Se existe, você não colocou em prática Trabalho é coisa que vocês não fizeram Nem aqui ou lá na China Querida, perdeu a oportunidade de ficar em silêncio Sucuri Sucuri Cachecavel Cobra criada que você é Cara, em todo esse período que vocês ficaram no poder A única coisa que vocês fizeram foi deixar esse país no vermelho Vocês são sujos, hipócritas, incompetentes Olha, Bolsonaro não precisa se esforçar em nada Em absolutamente nada Pra gerar um terror na esquerda Pânico, medo Se duvidar até um ovo vocês botam De medo do Bolsonaro Porque ele é competente E tá colocando a esquerda Que é a escória da sociedade no chinelo E eu tô um pouco me lixando Pra você que não concorda com a minha opinião Eu não estou aqui pra agradar ninguém Eu estou aqui pra dar a minha opinião O dia que eu tiver medo De expor a minha opinião aqui Meu bem, eu troco meu nome Medo é uma coisa que eu não tenho Tem mais sucuri de duas pernas Toma vergonha nessa cara? Olha só Ao invés de criar estádios Construir estádios Que tem uns que nem saíram do papel Porque não fizeram hospitais Ou melhor Fizeram estádios Pensando que se um dia Faltasse hospitais Esses estádios Seriam utilizados Como hospitais de campanha Acho que foi isso, né? Ah, claro que foi isso Sim, lógico Também não tô aqui falando Que não era pra construir estádios Mas tem uns estádios Que nem do papel saíram Eu só acho, né? É a minha opinião Gostem vocês ou não Não tô aqui pra agradar ninguém Então toma vergonha na tua cara Sucurida de duas pernas E vai caçar um serviço Achar o que fazer Tomar uma pinga Vai lá com o teu Presidiário de estimação Tchau, obrigado E até os próximos capítulos Pra mais um Sofazinho Da Discord Tchau